Debater iniciativas para prevenir desastres e apoiar comunidades atingidas por catástrofes. Estes são os objetivos de um encontro que acontece no final de maio aqui em Brasília e deve reunir quase 2 mil pessoas de todo o país. Mas antes, todos os estados e o Distrito Federal devem realizar debates locais e se prepararem para o encontro nacional. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a repórter Priscila Machado ao vivo. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldilay. As conferências estaduais devem ser convocadas até 3 de fevereiro. Isso é condição para os representantes participarem da etapa nacional que vai ser realizada aqui em Brasília em maio. Sobre esse assunto eu converso com a Mariana Zanatta da Defesa Civil. Boa noite. É importante então os estados não perderem esse prazo? Sim, os estados precisam ter atenção a esse prazo para realizar as conferências estaduais que são muito importantes para ampliar o debate nos estados. e anteriormente a realização das estaduais, há também a realização das conferências municipais. O prazo para marcar as conferências municipais já está aberto. 14 conferências municipais já foram realizadas em 2013. 56 já estão marcadas para serem realizadas agora no começo do ano. E a gente continua fazendo um intenso trabalho de mobilização para que mais municípios participem desse processo conferencial. Agora, as propostas que vão ser levantadas nas etapas estaduais vão ser trazidas aqui para Brasília. E quais são os principais desafios apresentados na área de defesa civil atualmente no Brasil? Sim, há um texto de referência que embasa todo o debate que será realizado nas municipais e nas estaduais. Cada conferência estadual vai propor uma série de princípios e diretrizes que vão ser sistematizados no documento e vão ser trazidos para a etapa nacional para a discussão em maio aqui em Brasília. Quanto aos principais desafios, o principal desafio desde a lei 12.608, publicada em 2012, é priorizar a prevenção na defesa civil. Então, a gente tem feito um esforço desde a última conferência, a primeira conferência nacional de defesa civil, a gente tem feito um esforço para dar mais enfoque às ações de prevenção. E, claro, continuar o trabalho de reconstrução necessário no caso de desastres. A primeira conferência foi em 2009 e, de lá para cá, entraram novas políticas públicas que saíram dessa conferência? Sim, de lá para cá houve muito avanço na defesa civil, principalmente nesse sentido de priorizar a prevenção. A própria lei 12.608 é um desses avanços. Várias propostas feitas durante a conferência foram contempladas no PPA, que está em curso hoje. E a gente espera agora que novas propostas sejam feitas a partir da base, a partir da visão dos municípios, dos problemas que se referem à defesa civil. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que as conferências estaduais devem ser convocadas até 3 de fevereiro. Mais informações no site da conferência. Aldeley. Obrigado, Priscila, pelas informações ao vivo. Priscila, pelas informações ao vivo.